Porra, ainda bem? Ta doendo ai? Pera aí! Forrar com essa porra! Porra! Tem anestesia ai não? O tatuador é que sabe se ta doendo aso não? Porra! Que Nerda? Homem tudo de fortão esse, ai o caralho! Porra, tu não quer que far a porra disso ta assim? Porra?! Daqui a pouco vai sair até ㅣ Uniforme aquilo dessa porra!! Moro cara?! Porra!!! Tem anestesia ai não? Caralho thai maluco! P保ção e pariu para e o cara면! Arruma anestesia ai! foi o pior irmão que eu já fiz tatuagem moro cara porra eu to quase perdendo já o meu grau essa porra desse saci ta até virando uma porra do efê moro